Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta quinta-feira, dia 4 de maio. Depois de uma super quarta, é difícil fazer um programa que comparado não é um super BMC Stock. No entanto, claro, nós trazemos as informações deste dia após a tomada de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mas não menos especial, também tivemos a tomada de decisão de juros lá na Europa. Banco Central Europeu apresentando a sua política monetária para os próximos dias, até a próxima reunião e dando alguns indicativos preocupantes, pelo menos para a economia europeia. Hoje nós estamos aqui com um dia negativo para o Ibovespa, acompanhando os principais índices internacionais. Nós temos um dia negativo na Europa, já com os mercados encerrados. Para os Estados Unidos também perdemos bastante valor para alguns índices acionários. O Ibovespa não foge dessa maré negativa, 101.433 pontos. Voltamos a esse patamar perigoso, será que voltamos daqui a alguns dias aos 100 mil pontos? Será que teremos uma reação no nosso Ibovespa? O fato é que nós, neste momento, perdemos aqueles 107 mil que animaram muitos investidores e agora 101.413 pontos, o Ibovespa com uma queda de 0,38 pontos, 0,38%. Nós estamos aqui com um Ibovespa que no começo do dia subia quase 1%, chegou a disparar aqui no comecinho do dia e agora enfrenta esse peso dos mercados internacionais. Volta ao patamar negativo, principalmente com a participação de alguns grandes players aqui no nosso mercado, com bastante participação na nossa composição acionária e alguns ativos aqui que repercutem não só a tomada de decisão de política monetária, mas sim a apresentação dos seus balanços trimestrais, balanços superacionais para o primeiro trimestre do ano. São os principais motivos aqui, tanto da principal alta quanto da principal baixa do dia. Como eu mencionava, nós tivemos hoje a tomada de decisão de política monetária lá no Banco Central Europeu, lá para a zona do euro. Nós tivemos um novo aumento de 0,25 pontos percentuais, 25 pontos base e foi uma dúvida. Nós tivemos, sim, integrantes do Conselho de Política Monetária indicando a necessidade desses 25 pontos base, no entanto, alguns desses integrantes pedindo por 50 pontos base. Impressionante aí que ninguém mencionava a manutenção dos juros, nem o corte desses juros. Logo após a divulgação dessa decisão, nós tivemos a presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, dizendo que é um caminho a ser traçado, eles estão traçando esse caminho para controlar a inflação lá na zona do euro. No entanto, é um caminho que ainda não chegou no seu fim, ou seja, dando quase certeza que na próxima reunião teremos um novo aumento dos juros para o Banco Central Europeu. Então, aquelas expectativas de manutenção, a inflação dando uma arrefecida, parece que esses dados um pouco mais tranquilos de inflação não estão convencendo o Banco Central que ainda prega essa necessidade de os juros restritivos. Dizem que esses juros não estão ainda estabelecidos, que terão de fazer novas altas até atingirem um patamar suficientemente restritivo para a economia europeia. Então, esse é um dado muito importante. Essa tomada de decisão segue a linha dos Estados Unidos, mas com alguns pontos diferentes. Nos Estados Unidos, aí sim, nós temos já uma expectativa de manutenção para a próxima reunião. Nós tivemos o Jerome Powell dando alguns indicativos, anunciando esse novo aumento de 25 pontos base, como já era esperado pelo mercado, pelo menos um pouquinho antes da reunião, e dizendo algumas frases bem interessantes na sua coletiva de imprensa após a divulgação. Ele disse o seguinte, Meu cenário base, ou seja, cenário base de Jerome Powell e também, consequentemente, do Banco Central do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, é que a economia continuará a crescer de modo moderado neste ano. Em geral, a projeção da equipe do Fed foi de uma recessão branda, ou seja, novamente mencionando essa possibilidade de estagnação e de pequena recessão, de leve recessão para a economia dos Estados Unidos. Ele também disse que os instrumentos de estabilidade bancária e da política monetária não estão em conflito, ou seja, não são concorrentes. Não necessariamente os bancos serão prejudicados ou os bancos terão menos apoio do sistema de estabilização por conta desse novo aumento de juros. A situação aí, a saúde do sistema bancário norte-americano também foi ponto ali de algumas respostas de Jerome Powell. Ele disse que a próxima reunião ainda está aberta, eles terão de aguardar o cenário estar desenhado para tomar a decisão na próxima reunião. Não tem como prever qual será a atitude do Banco Central, pelo menos para Jerome Powell. Nessa coletiva de imprensa, disse que terão de aguardar o efeito desse novo aumento de juros sobre o sistema bancário para possivelmente tomar uma decisão já na próxima reunião. Será que nós já vemos aí uma estabilização, uma estagnação, uma estagnação, é uma palavra complicada, dos juros lá nos Estados Unidos para a próxima reunião. Inclusive, CME Group já dá boa parte ali do mercado apostando, inclusive, numa queda dos juros. Acho muito difícil a gente aumentar juros em uma reunião e na reunião seguinte já cortar esses juros. No entanto, o mercado está, sim, precificando com 50%, uma boa margem, esse corte de juros já para julho. Então, essa expectativa aí tem que ser ainda analisada. Antes, a expectativa era para setembro, esse início de corte de juros. Então, expectativas aí do mercado é o que não faltam. Nós agora já temos aí em mãos tudo o que está acontecendo nas políticas monetárias dos principais bancos centrais do planeta, Banco Central Europeu e Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. E, claro, para nós aqui, a decisão de política monetária do Copom do dia de ontem. Inclusive, decisão que já era aguardada. No entanto, temos agora um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo, inclusive, fazendo novas críticas a Roberto Campos Neto, criando esse boneco de Roberto Campos Neto como o agente ali, responsável pelo aumento de juros no Brasil. O Roberto já respondeu algumas perguntas, inclusive, nas casas legislativas, dizendo que é um voto em nove. Então, tem um conselho de tomada de decisão aí para a política monetária. No entanto, o executivo ainda bate nessa tecla, criticando o presidente como responsável pelos altos juros aqui no Brasil. Lembrando, tivemos uma manutenção dos juros aqui para a economia brasileira, 13,75% de juros anuais, a Selic, aqui no Brasil. Inclusive, é a sexta manutenção seguida, é a sexta manutenção consecutiva nesse alto patamar. Inclusive, nós lideramos aí os juros reais no planeta, pelo menos as principais economias. Temos aqui o Lula dizendo, abre aspas, o povo mais pobre sofre as consequências dos juros altos, mas ele não reclama, porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que vai comprar cabe no seu bolso. Não adianta comprar uma coisa de juros zero e não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Fecha aspas. Essa fala foi dada, claro, na sessão inaugural do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão no Palácio do Itamaraty. Então, temos novamente uma crítica do Executivo Nacional, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diretamente a Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central. Lembrando, essa manutenção já era esperada, não é uma surpresa, no entanto, o Executivo sempre trata com grande surpresa quando os juros continuam altos aqui no Brasil. Nós temos, deste lado aqui, trazendo essa conversa para o Ibovespa, 0,27% de queda neste momento, reduzindo um pouquinho as suas perdas. Para os mercados internacionais, nós temos Dow Jones, 1,15% de queda, 0,68% de queda para S&P 500 e Nasdaq caindo 0,38%, dia negativo nos Estados Unidos, depois da decisão de juros e também da coletiva de imprensa de Jerome Powell. Para a Europa, o movimento se replica DAX na Alemanha com 0,51% de queda, FTSE no Reino Unido com 1,1% de queda, caindo um pouco mais forte, com um pouco mais de intensidade, CAC 40, 0,85% de queda e 0,54% de queda para o índice Eurostox. Os dados também para a China, principalmente de atividade Fabril, não animaram, isso pesou bastante para o minério de ferro, inclusive Vale neste momento cai 3,16%, perdendo novamente bastante valor. O ativo de Vale chega agora aos R$66,82, distante, longe daqueles R$96,00 que nós vimos no comecinho do ano. Então, exatamente aí R$30,00 mais barata a ação de Vale desde aqui do finalzinho do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, quando batemos os R$96,00, é uma queda bem significativa. Se nós trouxermos aqui os dados anualizados para Vale, já somam aqui 23% de queda para o ativo. Lembrando, nós tivemos uma leve valorização no começo do ano, então não pegamos todo esse movimento de queda desde a máxima do ano nos R$96,00. E Bovespa no negativo, dólar futuro 0,45% de alta, aqui nos R$5,04, basicamente a mesma faixa que nós vimos desde o finalzinho da semana passada, R$5,00 e algumas coisas. Vamos para R$5,07, R$5,04, R$5,03, R$2, mas não saímos novamente aí dessa faixa dos R$5,00. Neste momento, R$5,043, cotação em tempo real dos contratos negociados de forma futura para o dólar comercial. Aqui do lado do nosso monitor de mercado, os principais destaques do nosso dia ficam por conta aí dos ativos que anunciaram seus balanços operacionais. Ultrapar, 9,74% de alta, e os resultados de Ultrapar nem foram tão animadores assim. Nós tivemos uma queda de 18% no EBITDA, nós tivemos uma queda de 41% no lucro líquido, e a receita operacional da companhia caiu 10% no mercado. No entanto, viu com bons olhos esse anúncio de resultados operacionais para o primeiro trimestre deste ano de 2023. 9,67% de alta neste momento. Magazine Luiza, 6% de alta. Nós temos lojas Renner, 4,87% também de alta. Alguns ativos mais sensíveis a juros, como é o caso de ativos voltados ao sistema de construção e também de varejo. Nós temos aqui as cotações da curva de juros que pelo terceiro dia seguido consecutivo perdem valor até os juros aqui negociados há 10 anos, 2033. Todos os pontos, todas as pontas aqui da curva estão no negativo, os DIs estão negociando abaixo, inclusive do que negociavam na semana passada, terceiro dia consecutivo de queda para os juros no Brasil. Então, claro, dá um fôlego a mais para esse setor de varejo, setor de construção civil. Do outro lado, nós temos Embraer, uma das queridinhas aqui do nosso mercado brasileiro. Hoje cai quase 10%, 9,55%. Então, nós não tivemos resultados animadores para Embraer. Nós tivemos um aumento de 18,7% no EBITDA ajustado da companhia. O prejuízo líquido, no entanto, aumentou neste trimestre, dando R$ 466 milhões de prejuízo para a companhia. Isso é acima do prejuízo observado, claro, no primeiro trimestre do ano passado. Nós tivemos uma receita líquida aumentando 21%, e um fluxo de caixa livre ajustado de R$ 2,69 bilhões. Isso contando, claro, sem a EV, que foi listada no mercado norte-americano, que cuida ali daqueles carros voadores da Embraer. Então, Embraer, 9,77% de queda ativo. Em queda no dia de hoje, Carrefour continua o movimento negativo, 5,71% de queda. Nada atrativo. O resultado da companhia perante o mercado cai pelo segundo dia consecutivo, Carrefour 5,60%. CSN trouxe resultados um pouco abaixo das estimativas do mercado. Inclusive, neste momento, CSN e CSN Mineração caem depois da divulgação dos seus balanços operacionais, cerca de 5%, 5,13% para CSN e CSN Mineração, 3,36%. PetroRio, depois da divulgação dos resultados, 4,40%, mais claro, trazendo bastante o peso do que está acontecendo com o petróleo, cotação do petróleo, da principal commodity energética, em queda livre, voltando aos 72,75 dólares de dólar, o barril de petróleo Brent. Então, nós temos aí montado esse cenário um pouco mais pessimista para companhias de petróleo. A gente vai para um rápido intervalo na volta à análise técnica. Legenda Adriana Zanotto 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 suporte. Então ele está exatamente agora, talvez as pessoas não tenham percebido, ele está exatamente agora testando essa área. É uma área de defesa muito grande. Na minha opinião, uma vez o dólar conseguindo romper esse padrão, ele está montando aqui um triângulo, um triângulo simétrico, a gente pode chamar, uma vez conseguindo romper esse triângulo simétrico para cima, o dólar tende a voltar para uma tendência de alta ou para uma zona que foi uma zona de grande troca, mas graficamente não é isso que costuma acontecer. Graficamente a gente tem o que? A gente tem uma queda, a gente tem uma correção, foi uma correção bem pequena e quanto menor a correção depois maior a manutenção da queda. Então vamos ver o que acontece com o cenário externo, principalmente, se a nossa bolsa continuar em queda, possivelmente o dólar vai voltar aqui para cima na casa dos R$ 5,40, R$ 5,20, em torno disso. Caso contrário, se a gente tiver uma melhora no cenário, aí sim o dólar vai ter espaço para continuar essa queda, que é o que graficamente deveria acontecer. Maravilha, Rodrigo, se puder descompartilhar a sua tela, agradeço imensamente pela participação de hoje. É um programa bem rapidinho para a gente trazer em tempo real tudo o que está acontecendo no mercado. Hoje é um dia bem importante depois de todas as principais decisões de juros. Muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Estamos juntos, até a próxima, um grande prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Rodrigo Coen, analista e, claro, fundador, cofundador da Escola de Investimentos. Último giro aqui para o nosso Ibovespa, estamos com o Ibov neste momento próximo da estabilidade, 0,2% de queda, acordou bem, abriu o mercado norte-americano, voltou aqui ao patamar negativo e agora 0,16%. Estamos recuperando um pouquinho aquelas perdas de há pouco tempo atrás. Dólar futuro, como nós mencionávamos há pouco, 0,44% de alta. Principais destaques do dia, nós temos ultrapar 10,29% e Embraer 9,87%, ultrapar em alta e Embraer em queda. Eu vou ficando por aqui, mas logo depois do intervalo tem BMC Market chegando na área. Felipe Nascimento e Alexandre Cabral já estão posicionados aqui no estúdio. Deixo o meu abraço especial para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo chat da BMC News, para o Regis, para o Fábio Moraes, para o José Balone também aqui por aqui no nosso chat contribuindo, fazendo várias discussões, traçando aí várias dúvidas e trazendo, claro, as suas contribuições. Um abraço para todos. Fiquem agora com o BMC Market que vem especialíssimo neste dia pós decisão de tomada de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho